Eu, como prefeito municipal de Poçom de Pedras, quero externar a toda a sociedade e falar em primeira mão para que todos não levem em conta a infelicidade da entrevista do presidente da República. Esse momento que o Brasil está passando com essa crise sanitária é muito preocupante para todos nós. Eu, como gestor, me preocupo, sim, com a saúde e o bem-estar do próximo. Então, juntamente com os próprios hogares da saúde de Poçom de Pedras, estamos trabalhando para combater essa pandemia que tanto assola nosso município, nosso estado e nosso Brasil. Os profissionais da área da saúde estão 24 horas trabalhando, dia e noite, com serenidade e com transparência, para que conseguimos combater essa grande pandemia que assusta o nosso município. E eu espero e conto com a colaboração de toda a sociedade, com muita responsabilidade e serenidade, que venha em público, pedindo para toda a sociedade que permaneça em casa, fique em casa, cumpra sua quarentena em casa. Porque não é brincadeira, gente. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, o que está acontecendo na Itália. Portanto, nós não estamos preparados para essa pandemia. Então, não é brincadeira. Esse Covid-19 não veio para brincar, veio para tirar vidas. E nós temos que retardar o máximo possível. Essas são minhas palavras, são meus agradecimentos. E espero a colaboração de toda a sociedade de Poçom de Pedras. Meu muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.